A Doutora e a Bela chegaram! O boneco de neve verde E rolete E alabésque Oi, Lanzinha! Os dragões não se equilibram só numa perra! Valentim, continua a ensaiar Quando eu faço, parece fácil És uma boa professora, Lanzinha Doutora, temos um paciente, venha! Doutora, o Donnie, sem querer, pôs-me no cesto errado E agora, estou verde! Oh, não! Coitada do Tremeliques, precisas de um abraço! Agui com os saltos! Antes de qualquer abraço, temos de fazer um check-up ao Tremeliques Se eu bem me lembro, este parece-me um caso de neves verdes É assim! Bem visto, Bela! Isso quer dizer que não podem dar-me abraços? Oh, mas eu preciso de um abraço! Em breve, vão dar-te um abraço, Tremeliques Mas a Bela tem razão Primeiro temos de tratar do teu caso de neves verdes A argila verde está quase a desaparecer Oh, muito obrigado! Pronto, as tuas neves verdes estão oficialmente curadas Isto significa que o Tremeliques já pode receber abraços, não é, doutora? Pode! Mas é importante lavar as mãos para não espalharmos germes Se o Tremeliques tivesse abraçado a lancinha com as mãos verdes, ela também poderia ter ficado verde Oh, isso teria sido muito mau! Eu prefiro cor-de-rosa Obrigado por cuidares de mim, Bela Foi um salto e tanto prazer! Toca abraçar! Oh, Tremeliques, anda cá! Sabe tão bem! Todos os doutores sabem como é importante lavar as mãos Por isso, hoje ganhaste o teu crachá Mãos Bem Limpas e a Brilhar Obrigada por nos teres ajudado, Bela Viva as mãos limpas e patinhas!